Chega mãe, chega! Que eu sei de ser nerd! Todo mundo fica me zoando, eu quero mudar minha vida! Filho, faz o que você quiser, não sei falar, faz o que você quiser, siga seu coração. Cinquenta minutos depois... Você tá pensando que tá onde? Pra ficar nessa putaria aí. E que roupa feia desgraça é essa, moleque? Agora eu sou um moleque chavoso, sou um dos moleques zica. Tá ligado, mano? Chavoso é o seu, rabicó! Ó, você vai tirar essa roupa feia da desgraça e vai lavar aquela louça. Some da minha frente. Eu não sou obrigada a fazer nada. Com licença, que eu vou pros meus aposentos. Você tá pensando o que, Ken? Moleque, eu te odeio. Ah, não. Você tá pensando o que? Pensa que eu nasci hoje? Você tá pensando o que, Ken? Seu moleque chavoso. Chavoso é meu peru. Você tá pensando o que? Ainda a gente não tira essa cueca? Merda. Desde que eu tiro pra você. E da próxima vez que você vir com esse papo de chavoso e de malandrão, você vai ver. Eu vou pegar essa corrente e nem pergunte onde eu vou enfiar ela. Seu infeliz. Eu vou pegar essa corrente. Você vai pegar essa corrente. Vou pegar essa corrente. E eu vou pegar essa corrente. Obrigado.